Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa Quem quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de escuridão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão Que a solidão não doeu só em mim O que fez você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento O que tocou com seu sentimento O que voltou aqui Por que voltou aqui Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de escuridão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de escuridão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de escuridão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração